Primeiro exercício aqui que eu vou passar pra você treinar, pra você ter mais fluência aí na parte superior. Gente, sempre, sempre que você for trabalhar braços ou treinar braços, alongar, gente, sempre essa parte do pescoço, ó, puxou pra um lado, puxa pro outro. Fica ali uns 30 segundinhos de cada lado, deixa a musculatura esticar bastante pra você avisar pra ela que você vai começar a se mexer, que você vai precisar da postura da sua musculatura pra cima, pra baixo também. E dá aquela forçadinha aqui e gira, gente, ó, gira pro lado e gira, faz 5 girinhos pro outro lado. Sempre. Às vezes a gente não foca muito aqui nessa região, aí o que que acontece? Quando você vai dançar, sempre que você percebeu, você tá aqui, ó, você fica tensa. Ou então você prende aqui, ó, e não sai nada. Porque você não relaxou, não alongou essa região, ó, então prestem bastante atenção nessa parte do pescoço.